E agora vamos falar de esporte. O Amazonas é o primeiro estado do país a organizar o futebol solidário voltado aos imigrantes venezuelanos. Ontem na Arena da Amazônia, as meninas do Iranduba se mantiveram no Brasileirão ao vencer o São Francisco da Bahia pela sétima rodada da competição. Jogos de futebol com uma temática solidária. A Arena da Amazônia serviu de ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis aos refugiados da Venezuela. A ideia foi fazer um evento mais completo para dar um entretenimento de várias horas e pensar um pouco diferente. E foi com esse pensamento que a bola rolou. A partida entre o Iranduba e o São Francisco começou sem muitas jogadas ousadas. Mas o Hulk da Amazônia se cansou da monotonia. E o primeiro gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, com essa cobrança de falta de Jenny. A bola chorou nas mãos da goleira Isabela, mas Maiara colocou ela no fundo da rede, no rebote. Final de primeiro tempo. 1 a 0 para o Iranduba. No segundo tempo, a equipe do São Francisco voltou mais agressiva. E logo aos seis minutos, a camisa 8 do São Francisco, Camila, deixou tudo igual na Arena da Amazônia. Mas do lado do Hulk da Amazônia também tem camisa 8. E ela se chama Jenny. Foi ela a autora do segundo gol do Iranduba. 2 a 1. Só que o mar não estava para peixe às amazonenses. E um pênalti foi marcado contra o Iranduba nessa jogada. Mas a goleira Sol agarrou essa bola com unhas e dentes. E o São Francisco não deixou por menos. Aos 27 minutos, Bruna marcou mais esse e deixou tudo igual para o São Francisco. O terceiro gol do Iranduba veio quase em seguida, aos 38 minutos. Mais uma vez, Jenny mudou o placar. E foi com essa outra cobrança de falta no ângulo da goleira Isabela. 3 a 2 Iranduba. E esse foi o placar final da partida. O Hulk da Amazônia conseguiu os três pontos que precisava. O adversário se fechou bem. A gente teve a paciência de rodar um pouco melhor a bola. Hoje criamos as oportunidades. Costumo falar, às vezes é melhor você não fazer uma grande partida e vencer do que fazer uma partida 100% impecável e não conseguir o resultado. Foi um jogo de detalhes. E nesses jogos assim, que é contra adversários, que é teoricamente mais fácil, que no jogo a gente vê que não é fácil, a gente não pode entrar na bagunça delas. Tem que jogar organizado para não sofrer esses gols bestos. O Iranduba é um time forte, é um time que tem nome, mas eu acredito que em nenhum momento elas foram superior a gente. A gente jogou de igual para igual. Faltou uma coisa ou outra que falta, tipo, no nosso time só encaixar por as meninas serem novas, a maioria. É o primeiro campeonato brasileiro que elas jogam. Então, eu acho que isso vai melhorando conforme o tempo vai passando e a gente vai ganhando superioridade nisso daí. Com o resultado, o Iranduba se mantém no Brasileirão. Agora, as meninas têm como desafio o Corinthians, partida que vai ser realizada no dia 9 de maio, a partir das 7h30 da noite, na casa do adversário. Essas meninas aí do Iranduba arrasam mesmo, hein? Bom, gente, e há menos de duas semanas para o Dia das Mães, o comércio ainda registra baixa nas vendas, mas os lojistas estão confiantes em um crescimento de pelo menos 5% em comparação ao ano passado. Comprar o presente da mãe não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se tem mais de uma. Não é mesmo, Alice? Eu estava dando uma pleiteada para aqui, porque minha mãe é meio exigente, ela, pior que eu tenho duas, aí tem que ter um presente para as duas. Uma já tem, acabei de encomendar e a outra ainda estou dando uma olhada para ver o que que ela vai querer. Para os lojistas, a expectativa é de crescimento de 5% nas vendas do Dia das Mães, em comparação ao mesmo período do ano passado. A gente acredita num crescimento, né, independente do que se apresentou no primeiro trimestre, né, porque realmente tinha o cenário político, tinha muitas mudanças, mas eu creio que isso já está ficando para trás e o ano realmente começou, né, depois do carnaval um pouquinho mais tarde. Então, assim, tudo isso vem trazendo expectativas positivas com relação a mães. Em contrapartida, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas diz que mesmo com o otimismo dos lojistas, o crescimento não deve ultrapassar 1% por causa do cenário atual no mercado. O consumidor está meio retraído, né, e isso se reflete nas vendas do comércio. Quer dizer, há uma perspectiva de que a recuperação do nível de empregos vai demorar bastante. Faltando menos de duas semanas para o Dia das Mães, as vendas ainda estão abaixo do esperado, mas os lojistas continuam otimistas e apostam nas promoções para melhorar o cenário do comércio. Tem loja que mantiveram os preços para ter uma expectativa, que é a nossa segunda melhor data, só perde para o Natal. Os shoppings também estão apostando nas ações de marketing para atrair clientes. A gente oferece opções gratuitas para o cliente aqui de Manaus, onde ele pode ter um ambiente seguro, climatizado e ter cada vez mais experiências inesquecíveis. Com tantas promoções, difícil vai ser a mamãe ficar sem presente. Ah, isso é verdade, hein? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo, no Facebook e também no YouTube ou no Instagram, arroba TV em Tempo online. Olha, tem promoção do Dia das Mães, hein? Corre lá! Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Uma ótima semana para você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho